olá meus amigos foi esse videozinho aqui para vocês aqui agradecer todos vocês aqui para me acompanhar no canal né no maior apoio aí todos vocês não vou citar nome né eu vou citar um de um aqui né que o cara é pescador da de rocha aí né agora mesmo ele encontrou um molimento acho que é molimento para tudo colorido rapaz fica assim rapaz como é que pode para tão gente fina é nosso amigo faz sal faz caos não tô lembrando aqui agora faz sal aqui é para você meu amigo ó vídeo vai ser curto mas aqui com certeza você vai ver esse vídeo aqui ó peixinho fritinho na hora quem é pescador raiz aí ó fala que peixe é esse não vou deixar não vou deixar comentários não já temos aqui fritinho já ó delícia ó peixe do nosso nordeste é peixe do nosso nordeste e aí pessoal aqui ó bom final de semana todos vocês um vídeo curto aqui mesmo só para agradecer a todos vocês aí eu também ajudando nessa força no canal beleza um abraço fique com deus aí para participar proteja todos vocês